Na reportagem especial de hoje, você vai ver como funciona a economia paralela em Cuba. A prostituição e o comércio clandestino de charutos estão entre as fontes de renda na ilha caribenha. É o que mostram os enviados especiais à Havana, Fábio Panunjo e Claudinei Matozão. A arquitetura rica e as enormes mansões da 5ª avenida em Havana lembram os tempos em que Cuba era a terceira economia do continente americano. Mas a prosperidade se pautava por negócios da máfia, que explorava cassinos, drogas e a prostituição. Fulgêncio Batista era o ditador naquela época. Ele foi deposto no dia 1º de janeiro de 59 por Fidel Castro, que prometeu restaurar a decência e acabar com os vícios. Para isso foi instaurada uma ditadura comunista que perdura até hoje. Neste trecho de uma entrevista à Band em 87, Fidel Castro falou sobre o processo da revolução. Só agora começa a haver um sopro de liberdade econômica. No ano passado, o governo autorizou aquilo que já acontecia na prática dos mercados paralelos. A venda de imóveis e carros, entre particulares. Também foram permitidas associações com empresas estrangeiras. E para enxugar os gastos da máquina pública, o governo pretende agora demitir 1,5 milhão de pessoas. Irina é um dos cubanos que já perderam o emprego. Hoje ela trabalha em um restaurante privado, os chamados paladares, que é uma outra atividade autorizada nos últimos tempos. Não tenho certo básico, só lhe digo, depende da venda do restaurante, se nos paga. Se há muita venda, o salário já subiria um pouco mais. Um porcentual. Sim. Atualmente, cooperativas e estabelecimentos privados empregam 16% dos trabalhadores. Mas as contradições de um dos regimes mais fechados do mundo trouxeram de volta os vícios da era batista. Na ilha mais famosa da América, duas economias convivem paralelamente. Os funcionários públicos recebem o salário em pesos cubanos, o equivalente a 20 dólares por mês. Só dá para pagar a comida racionada, o aluguel e as contas de consumo. Todo o restante tem que ser comprado em cookies, a moeda dos turistas que pode ser convertida em dólares americanos. Mas só tem acesso a ela quem trabalha com alguma atividade turística, como os táxis e os bares dos hotéis. Para todos os demais trabalhadores, resta apenas a resignação ou a trampa, que é o equivalente cubano do jeitinho brasileiro. E a prática é mais antiga do que muitos imaginam, como já mostrou o documentário exibido pela Band em janeiro de 88, há quase 25 anos. Alguns destes rapazes aguardam turistas para oferecer a preços tentadores coisas típicas da ilha, como rum e charutos. Se o turista mostrar interesse pelos produtos, o negócio pode ser fechado em algum canto destas estreitas ruas de Abanda. Atualmente, as duas atividades mais lucrativas nos subterrâneos da economia cubana são a falsificação de charutos e a prostituição. Geralmente, são camareiras de hotéis e motoristas de táxi que agenciam os programas. Uma hora e meia mais tarde, a garota de programa chega ao hotel vestida como uma dama. Na mesa do bar, a mulher conta uma história triste sobre a avó e aceita alguns cookies de presente. Ela é dispensada sem subir ao quarto ou prestar qualquer tipo de serviço. Charutos cubanos, que podem custar até 250 dólares a caixa, são outra tentação para os estelionatários da ilha. Este motorista de táxi nos ofereceu uma caixa dos caríssimos Coíba por apenas 80 dólares, menos de um terço do preço real. A impressão de quem visita o país é de que o governo tolera cada vez mais as práticas econômicas do submundo. Elizardo Sánchez, presidente da Comissão de Direitos Humanos de Cuba, confirma. Há um nível de corrupção nunca antes visto na história de Cuba. É necessário sobornar aos funcionários, às vezes até para obtener uma certificação simples do registro civil, qualquer documento. Para Elizardo, a culpa é do governo dos irmãos Castro, que, segundo ele, transformou a ilha numa enorme agência de empregos. E vive hoje de explorar trabalhadores que têm contrato com empresas privadas. Elas são a causa primeira da pobreza e da desesperança, da imensa, da grande maioria dos cubanos. Amanhã, Ioane Sánchez, a guerrilheira pela internet e a censura que ainda impede os cubanos de conhecer a própria realidade. Obrigado.